Olá, amores da minha vida! Tudo bom com vocês? Espero que sim, né, meus amores? Hoje eu trouxe aqui no canal o pessoal da Curimba Campista, que tem um projeto magnífico aqui na cidade de Campos, de Goitacazes. É um projeto, mano, que tem... Assim, eu acho que é um dos meus favoritos, porque eu já dei entrevista pra eles, né, e hoje eles estão sendo aqui entrevistados, a gente tá batendo um bate-papo aqui comigo, aqui pra página da Macomba Online Brasil, né, e vai ser uma coisa assim, bem construtiva, uma coisa bem bacana, uma coisa bem dinâmica, tá? Quero que vocês se sintam à vontade de responder todas as perguntas e tal, e não precisa seguir o script não, tá, gente? As perguntas vão ser bem maneirinhas, tá bom? Então roda a vinheta pra gente dar início ao nosso vídeo, porque o nosso vídeo vai ser babado, confusão e gritaria, e vocês vão saber tudo! O que que é a Curimba Campista? O que que é? Então vocês vão saber aqui, só no canal da Macomba Online Brasil. Pra gente dar início a esse diálogo, essa nossa conversa, um bate-bola com o pessoal da Curimba Campista, a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem é uma apresentação, né? Vocês se apresentam, a Iã se apresenta, e ela se apresenta pra gente, pra as pessoas poderem conhecer um pouquinho de vocês. Se apresentar. Ah, porque eu... Bom, olá a todos, eu sou Ekedi Ágata, do Iliasheu Bunjá, e faço parte da Curimba Campista, comecei só apresentando, hoje também ajudo na administração. Eu sou o Iã de Lugendé, muito feliz por ter montado esse projeto junto com as meninas que estão me ajudando, e é isso. Eu sou a Ligio Oxum, sou do Iliasheu Bunjá, sou apontada como Ekedi, pelo santo do meu pai, Babarinha de Lugendé. Eu sou uma das EDIs, do Curimba Campista. Ah, olha, vocês viram que a gente não estamos com pouca coisa aqui no canal, não. A gente estamos com as pessoas estruturadas, pessoas que estão aí levando a religião, né? Aí pra vocês aí, perante as redes sociais, uma coisa bem construtiva, uma coisa bem bacana. Gente, eu gostaria de saber de vocês, vamos pra nossa primeira pergunta. Como surgiu a ideia do projeto? De onde que veio o nome, primeiramente, Curimba Campista? De onde surgiu esse nome? Como que foi? Vocês criaram, vocês pediram alguém, foi santo, foi intuição, como é que veio? Vamos lá, a palavra Curimba Campista. Na verdade, a palavra Curimba Campista veio de intuições. Tava eu e o Irani em casa, meu esposo, a gente estava conversando, trocando umas ideias, e eu falei com ele que eu queria montar uma página. Aí ele foi e perguntou qual o propósito, qual o intuito de montar uma página. Aí eu fui e falei. Falar bem das religiões, já que tem várias fakes, perfis, falsos, que falam mal, que difama a nossa religião. Então, eu quis fazer a Curimba Campista pra poder mostrar que não é bem assim que funcionam as coisas, que eles querem falar o mal, mas mostrar as coisas boas que a nossa cidade tem, que a nossa religião tem, eles não querem. Então, eu fiz o propósito de criar a Curimba Campista. E o nome veio através de índio Goitacá, foi tantos nomes até chegar a Curimba Campista. Índio Goitacá, Curimba Goitacá, Macumba Goitacá, tudo Goitacá. Aí, até chegar a Curimba Campista, o Curimba já entrou na parte do Irani, entendeu? Ele que deu o nome. E falou Curimba, aí eu falei Campista, e ficou Curimba Campista. Mas teve muito nome antes, gente? Sim, teve muito nome antes. Tá, mas se o Irani não falasse, seria um desses nomes? Seria um desses nomes. Gente, Macumba Campista até ia. Mas agora você falou um nome diferente. Índio Goitacá. Índio Goitacá, olha o nome, meu Deus. Mas por que Índio? O que você disse, Índio de Goitacá? Foi muito nome. Não, é índio porque a cidade, ela é conhecida pelo Índio Goitacá. Hoje ele não tá mais ali na frente da cidade, mas ele ficava ali uma estátua do Índio Goitacá. Então, todo mundo conhece, tem referência ao índio. Então, teria uma história por trás desse nome, né? Exatamente. Entendi, então é uma história. Então, tipo assim, na verdade você tava trazendo um pouquinho da cidade, por exemplo, do nome de vocês. Então, eu acho que ficaria maneiro o nome, assim, nessa questão de ter uma história, ter um fundamento, mas por Índio Goitacá o nome ficou. Pegou, pegou. Ficou legal, ficou legal. É... Como surgiu a ideia do projeto, você já me falou, né? Você acabou de falar que era porque você queria mostrar o lado do mundo da religião, você acabou de responder essa pergunta, né? Mas você esqueceu de alguma coisa, gostaria de complementar. Isso ou você acha que você já falou tudo completo? Dessa questão de como surgiu o projeto. Por mim, o que tinha pra falar, eu falei. Não sei se as meninas têm alguma coisa pra falar. Ah, sim, tem um intuito pra gente dar a viva aí. Aos terreiros, aos pais que são os bequedes ou gães. Campos tem bastante casas de axé. Casas com pessoas de muitos anos, tanto na Umbanda quanto no Canoblé, de várias opções. Nós temos as casas maiores, assim, tem mais, são mais populares. Mas a gente tem muita casa. E as pessoas vão envelhecendo e vai ficando escondidinha, né? Vai ficando mais quietinha no canto. E a corimba, através dos documentários e tudo mais, a gente tá mostrando, dando mais voz, dando mais olhares. Unificando os desastéis de campo. Unificar é a palavra. Tem quanto tempo, mais ou menos, pra leste de vocês? Tá com quanto tempo? Quatro, cinco meses. Quatro, cinco meses. É. Pô, falaram ali pra mim sete. Sete ou três? É, ouro. Maio, não me ajuda. Pode falar, Júlio Lourão. Outubro, cinco meses. Cinco meses de projeto e já tá essa construção bacana, né? Quem aqui de Campos que, tipo, vocês acham que vocês querem muito entrevistar, que vocês ainda não entrevistaram? Ou alguém que vocês já entrevistaram e que, tipo, vocês achavam que você, que a pessoa ia recusar? Recusar? Tipo, você achou, ah, eu não quero entrevistar, não quero, acho que eu não vou conseguir. Eu não, a pessoa, eu não vou fazer a proposta pra ela, mas eu acho que ela não vai aceitar. Teve alguém? Teve uma Ekeed, que é antiga aqui em Campos, ela é minha tia carnal, né? A Ekeed, todo mundo conhece como Ekeed Rosa de Azawani. É, eu tenho 23 anos de confirmada. A gente ficou meio assim dela não aceitar, porque ela não é muito fã agora de babalorixá. Toninho Mucongo. Toninho Mucongo, você foi, buscou no meu pensamento. Toninho Mucongo. É, também é muito conhecido aqui, muito antigo. Vocês acharam que ele ia recusar? A gente ainda não conseguiu. Não conseguiu? Não. Toninho Mucongo. É, o Léo da Macunga Online Brasil, aqui falando com o senhor. Não, pelo amor de Deus, Toninho Mucongo. Eu não te conheço, mas eu vou ter o prazer de te conhecer, lógico. Dão lá uma entrevista pros meninos, vão aparecer lá na Curimba, né? Dos meninos, eu vou estar lá hoje. Provavelmente vocês vão ver os vídeos aí da Curimba, vou gravar alguns tapes pra vocês. Vocês também vão estar assistindo aqui no canal. Mano, Toninho Curimba. Toninho Curimba. O senhor vai dar uma entrevista pro Curimba Campista, pelo amor de Deus? Sim. Eu, mas o que é isso? Não, eu quero, o problema é que tem que crescer. Se ele tem a acrescentar, ele tem que fazer a da Curimba Campista. Não tem esse negócio, não. Vocês tiveram alguma dificuldade na elaboração do projeto? Ou tipo assim, fluiu muito bem alguma coisa tipo, ah, eu preciso fazer isso, eu preciso correr a tardia, mas sentindo uma dificuldade. Ou tudo tipo assim, correu tudo certinho, tudo certo, como planejado. A questão foi fugir desse padrão internet, né? A maioria das páginas cria a página, ou fala mal, ou bota em tanto. Então a gente teve muito cuidado. Também que inovar, né? Em inovar essa área, de a gente pegar, fazer documentários. Então com as pessoas contando suas próprias histórias. Documentários de assistir, eu achei muito maneiro. É, a gente tá tentando ser o mais realista possível. Pra sair um pouco dessa visão de página, ser só isso. Xoxar. Então, Xoxar. Como foi, vamos, uma pergunta, uma curiosidade, gente. A gente, eu, na minha primeira live, na minha primeira... Ah, eu tenho assim, algumas pessoas que eu entrevista, eu fico... Mano, eu fico morrendo de medo de dar algum problema. Como foi a primeira live de vocês? A primeira entrevista, a primeira live de vocês? Como que foi? Tipo, vocês estavam preensivos? Vocês tinham... O escrito estava ali, vocês não conseguiram fugir do escrito, sabe? Você estava assim, meio parado, centralizado? Ou vocês estavam de boa, tranquilo? Não, não. Super nervoso. Muito, muito. Eu não me enrolava, eu não me enrolava, eu me enrolava e um olha pra cara do outro e a várias puxadinhas. E na primeira live foi aquela, né? Que foi com o senhor. Foi comigo a primeira live? Foi gente que estava, as meninas, um do lado, o outro no meio, e falavam, adecni já, adecni já, e eu acho algum já, adecni já, adecni já, adecni já, adecni já. E ela repetindo, repetindo, já tinha minha fala toda pronta pra dizer, chegou na hora, tá aí, olá, quando eu vi a do senhor e o Angelo, com a ideia dele, achou adecni já. Eu, assim, travou e se foi um dia ou um dia. Não, 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 não. Eu vi ela, eu vi ela. Meu Deus, gente. É que eu sou uma série diferente, né? Mas eu acho que vocês fomos super bem, entendeu? Assim, lógico, tem aquela apreensão, aquela coisa de primeira. E aí, gente, vocês sentem um pouquinho, que eu também sinto isso às vezes. Até hoje eu sinto. Quando eu pego alguma pessoa, assim, que é muito foda, a pessoa começa a falar, fundamento é humano, tem que interagir, porque eu não vou deitar. E é fundamento, isso aí, meu pai. E a pessoa começa, ah, e eu vou entrando no assunto, porque eu não deito também, não. Mas, pela primeira entrevista de vocês, eu gostei. Eu achei muito bacana mesmo, vocês conseguiram desembolar bastante. Eu não sabia que eu era o primeiro, não, que era o que seria comigo, assim, não. Mas achei que eu era o segundo, terceiro e quarto. Como está sendo a receptividade da curimba campista dentro da cidade? Como vocês estão sentindo a receptividade do povo de Candomblé e de Umbanda com o projeto de vocês? Meio a meio. Acho que 50, 50. O que seria meio a meio? Porque a gente tem vários elogios, muita torcida. Muitas críticas. Mas as críticas vêm. Mas são críticas construtivas ou críticas pra vocês poderem desistir e tais? São críticas construtivas. A maioria das críticas são construtivas. Eu posso encerrar aqui, melhora nessa questão, melhora o equipamento, melhora um pouco a discrição, melhora um pouco, assim, a forma com que vocês vão dialogar com a pessoa e tais. Tentem interagir um pouco mais, busca a pessoa pro papo. São críticas assim ou são críticas mesmo? Ah, isso não vai pra frente. Ah, e tava horrível. Qual mais ou menos são esses tipos de críticas que vocês recebem? É mais construtiva ou é mais críticas de xoxação, de vocês desistirem mesmo? Até o momento, graças aos sagrados, às construtivas. Às construtivas. E vocês lidam bem com essas críticas construtivas? Porque mesmo sendo construtiva, tem, tipo, a forma com que a pessoa vai falar. Então vai. Né? Porque tem gente que cada pessoa fala de uma forma, né? Tipo assim, se hoje a gente tem aquela coisa de filha de Ansan, que ela vai te falar, mano, tava horrível, vamos melhorar. E, tipo, às vezes a gente pode se sentir ofendido. Mas vocês lidam bem com essas críticas construtivas, você leva de boa, vocês acatam, vocês realmente revêem cada live de vocês, pra tentar melhorar. Sim, tem tudo. Essa parte, sim. Entendi. Vocês já pensaram em desistir do projeto, alguns de vocês? Eu já. Já olhei lá. Já olhei. Já pensou? Já, olhei mesmo. É, é normal, gente. Eu falo toda vez que eu vou sair da internet, eu falo que eu vou acabar com uma cumbola no Brasil, aí seguidores ficam me mandando mensagem, fica, não vai, não desiste. Aí eu vou dar um tempo, aí depois eu volto. Aí o povo fala, ó, mas não... Falou que é desistir, eu falei, gente, vocês deveriam ficar felizes que eu voltei. É. Só tem pessoas que só criticam, 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 criticam. E a questão de desistir é normal, gente, é porque é muito apaulada, né? É muito apaulada. E as pessoas não entendem que a gente abre mão de muitas coisas, né? Pra poder fazer um projeto tipo hoje, vocês vão fazer uma live. Tem um... Tem um estrante todinho pra mim, até chegar na live. Tem aquele todo, aquela tramitação de fazer o projeto, chamar o convidado, organização, ver o local e tal. E essas pessoas não veem. Elas não levam isso em consideração. O que as pessoas assistem na live é só aquele momento, mas as pessoas não entendem que por trás daquilo teve uma construção antes, né? É o mais difícil, a gente lida com pessoas. É verdade, é verdade. Como as relações de vocês falam das câmeras? Maravilhosa. Maravilhosa, graças a Deus. Maravilhosa, não tenho o que reclamar, não tenho o que falar. Vocês, tipo assim, ela tem a ideia, ela passa pra ela, ela passa pra você, vocês trabalham a ideia os três juntos, ou fica em uma função diferenciada? Pega a minha ideia, pega a ideia dela, pega a dela, bota no grupo e a gente vê no final o que vai dar. Um cobre o outro, porque o ideal vai sempre estar os três juntos, mas às vezes ela tá em função, a gente tá em função, a gente tá fazendo alguma coisa, porque tem a vida pessoal, né? Então, um tenta cobrir o outro, aquele que não pode hoje, a gente cobre, e assim vai até dar certo, como tem dado. Não, tá bonito, tá bonito, tá bonito o projeto. De vocês aqui, de vocês três, que são o da Curimba Campista, quem é o mais chato aqui de vocês, assim, em questão de cobrança? Quem é o mais chato? Ou a mais chata? Eu tô sem dúvida. Por que a Agatha você é a mais chata? Eu sou bisniana, eu sou a mais chata. Mais chata, mais chata, assim, que sentido? A mais chata de tudo, eu sou, ele é o mais exigente, em certos pontos. Mas, assim, se, com relação às críticas, a questão do receber, eu não recebo bem uma crítica, eu não recebo, eu fico fula da vida porque eu recebi uma crítica. Quando tá na live, aí tá louvoroso lá atrás, aí tá saindo no sol, ela já fecha a cara. É, notório. Porque, digo assim, pra você parece que tá tudo muito perfeito, tudo muito perfeito. Tem que tá tudo muito perfeito, se não tiver, agora mesmo, eu vi a conta dela, eu tava lá em cima, eu já tô assim pra ela, pra ela fechar, eu sou eu. Eita, meu Deus. A gente já falou aqui, quem é o mais chato é ela, tá, gente? É a mais chata aí. Então, vocês já sabem, se um dia vocês vierem aqui, conhecer o projeto Climba Campista, vocês já sabem que ela é a mais chata, que ela vai ficar observando o seu vídeo de conta. E a pessoa vai observar a sua roupa, porque ela é a mais chata. Se tiver alguma coisa amarrotada, você já vai dar uma quesilada nela, né? Quem é o mais exigente? Você já falou que é o Ian, ele mesmo? Sem dúvida. Mas por que eu já mais exigente? Em que questão, assim, que é a sua exigência, assim, dentro do projeto Climba Campista, o que você, tipo assim, exige mesmo dentro do projeto? Eu exijo muito também dos jogantes. Live essas coisas, organização. É, pra mim tem que estar tudo padrão, tudo direitinho ali, detalhista, até o último. Eu sou muito detalhista. Então, acho que tem que ser uma coisa bem perfeitinha. Então, eu exijo muito essas coisas deles, das meninas também. Muita coisa aí, gente. Quem é o mais criativo de vocês? Eu. Ele é o mais criativo, é? Toda vez. Ele ainda falou pra mim, que ele é criativista, não? Mas, tipo assim, a sua mente, assim, a flora, você vê, você vê aquele quadro. Você já olha pra ele, mano, acho que eu posso melhorar, acho que eu posso fazer uma coisa diferente. Acho que eu posso colocar ele num local e tal. Em passos mágicos. É você que faz toda a ornamentação de todas as lives, mas sozinho ou com aulas? Me ajuda, então, cara. Mas é você que é comando. Tem que estar do seu jeito. Ontem, pra arrumar. Nossa, meu Deus. Ela botava de um jeito, eu falava que não, ela botava e falava que não. Eu sou aquele tipo de pessoa, gente. Por favor, chega, porque não dá. Você faz ali, a pessoa tá falando. Não, quero sim. É, babá, eu não consigo, gente. Porque, tipo, pra mim tá perfeito. Só que tem gente que é tão perfeccionista, que se o bonequinho tiver virado ao contrário, ele vai lá e vai falar, tem que virar. É o ó. Mas a gente é assim, ele mais até do que nós, apesar de eu ser perfeccionista também. Mas aí não dá atrito por isso. Pelo que eu também sei se... Você se identifica nessa questão. Aí, ele vai, tá direitivo, tá reto. Então quem sofre é ela? Não, não. Porque ela também é perfeccionista. Pelo que eu vi, ela é mais tranquila. É, também. Dos três, ela é bem mais tranquila. Ela é aquela que a gente fala, bota as opiniões, ela topa tudo. Tudo ela topa. Se for pra cair um curso, tu tá indo junto. É, não tá sem. Bacana. Meu Deus. É a favor de tudo. Não tem nada contra, nada contra. Você topa tudo. Falou, vamos lá. Não tem opinião e tal. Mas quando eu vejo que aquela coisa tá mais ou menos e tal, assim. Mas você dá a sua opinião. Tipo assim, não, acho que não fica legal e tal. Então vocês trocam um diálogo bacana. De vocês, quem é responsável por fechar as parcerias? Tipo, de procurar os babás, orixazas, azequeles, oganas, as pessoas pra poder participar, os convidados especiais da live de vocês. Ou até mesmo as parcerias de fechamento de brindes. Eu sei que vocês têm isso, os que mandam uns brindes em parceria com algumas lojas, né? Quem de vocês é responsável por fechar essas parcerias? Eu tava muito focada no começo. Aí hoje eu deixei essa responsabilidade pras duas. Aí fica meio divididas as duas aí. Porque tava ficando muito sobrecarregado. Então eu dividi esse em sonhos. Deixei elas responsáveis por isso. Aí nós duas a gente corre atrás, pau a pau. Se eu vou ver um patrocinador, ela vai atrás de um babalorixá, de um convidado. A gente se junta, eu mando mensagens. Porque tem um grupo, tem que ter um grupo, né? É o grupo do grupo. Mas às vezes não dá pra falar no grupo, vai demorar muito. Aí a gente chama no privado, Liz, você já viu tal, 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 agitou tal, tal, tal. Eu sou casada com ogan, geralmente eu fico mais com essa parte dos oganes, né? Que aí eu já, por ali, por ele, ele já faz a ponte no grupo dele, dos oganes. E a gente vai se ajeitando. Já vai trazendo. Mas hoje a gente fica mais nessa parte, deixa mais a parte da criatividade, da decoração. O grosso, a gente deixa ele pra ele... Aí depois a gente cai em campo pra ver todos os detalhes, pra ficar ao gosto. Vocês sentiram muita dificuldade nessa questão de fechar parceria, assim, das lojas aceitarem, fechar parceria, de acreditar no projeto de vocês? Teve essa dificuldade no início? Já tem cinco meses de projeto, né? Então no início a gente sabe que a gente começa do zero. E muitas lojas não querem investir em pessoas que começam do zero. Elas querem pegar quantas pessoas estão com 100 mil, 200 mil seguidores, que é importante pra elas. Elas não querem construir um projeto junto com a Cunimba Campista. Eu falo isso por mim também, porque muitas lojas... Eu, no início, quando eu comecei com a Macombo Online Brasil, quando eu apresentava meu portfólio de minha apresentação e tais, eu sentia muita dificuldade. Tipo assim, não respondiam e-mail, não respondiam mensagens, demoravam a me responder e tais. Eu senti muito isso. Vocês sentiram isso no início? Ou, tipo assim, vocês mandavam... Quando vocês mandavam mensagem pra loja, e-mail pra lojas, e elas já respondiam de imediato, já não, a gente tão fechando, a gente pode dar isso, pode dar aquilo? Porque no começo a gente começou procurando os patrocinadores e tal, aí começamos com a Flora do Rei, aí depois foi Gostoso da Dani, e depois eles começaram a procurar a gente, entendeu? A gente não ficou à procura de patrocinadores, eles começaram a entrar em contato, como é que eu faço pra divulgar meu trabalho? Eu preciso de quê pra poder divulgar meu trabalho? Eu tenho que dar um feed-conta, uma imagem, um ferro, de chuva, uma gira? Aí eles começaram a procurar a gente, então, quanto isso, fica à vontade, porque aí precisa de uma live, vai ter uma live hoje. Aí foi ela, já entrou em contato comigo, a Elaine. Não, pode deixar que os bonequinhos eu vou dar, aí a Milena da Flora do Rei já entrou em contato. A imagem de malandro que vai dar sou eu, não preciso ir atrás deles. Eles que vêm atrás e falam que eles vão colaborar. Então, hoje vocês não precisam ficar procurando muito, né? Mas no início, vocês tiveram ficar procurando ou vocês não tiveram isso? Você fez a primeira e depois elas começaram a te procurar. Ah, é maneiro. Então, vocês estão sendo bem apoiadas pelos empresários, né? Vocês pretendem expandir esse projeto pra outras cidades ou só ficar aqui mesmo em Grimba Campista? Eu tô falando em questão de trazer pessoas de outras cidades, da redondeza e tal. Mas no dia 9 agora, a gente vai ter uma live com a Milena e com o babá dela. O babá Cristiano do Pará, eles estão em São Paulo. E ela vai entrar com a parceria, a prima campista da loja dela, do Manterra e Estilho e Eu. Entendi. Aí ele vai vir pra cá ou pra live de vocês? Não, dessa vez não. Vocês vão. Infelizmente, vamos fazer tudo online. Mas tô fazendo uns planos pra ver se no mês... Ah, ele vai estar lá e vocês aqui, hein? Sim. Mas vai ser uma live de ponto, vai ser uma live de entrevista. Como tá a questão de equipamentos de vocês? Já estão conseguindo dar parceria pra isso? Equipamentos de gravação? Ou tá muito alguma coisa mais pra você ir em aviso? A gente tá fazendo rifa, essas coisas. Vamos fazer um bingo agora pra recadar a gente. Que dia que é? Divulga o bingo. Vamos. O bingo a gente tá querendo marcar pro início do mês que vem, não é isso? É, porque esse mês agora as casas vão entrar em função, mas não vai dar. Vai ter que ser pro mês que vem. Pra novembro, a gente não tem uma data específica. E tudo isso vai ser revestido pra Colimba Campista em compra de equipamentos. Vocês vão sentir muita diferença, tá? Muita diferença de gravar no celular, de gravar numa câmera profissional, de ter uma iluminação, vocês vão começar a ver os poros. Vocês vão sentir uma diferença enorme, gente. Muita diferença. E eu falo pra vocês, investe... Não, Sérgio, investe mesmo. Investe, porque é bacana. Tipo assim, mostra que o projeto tá evoluindo. Vocês começaram a fazer uma gravação caseira, e agora vocês estão profissionalizando. E até mesmo quando vocês quiserem fazer um evento grande, uma coisa maior, vocês têm uns equipamentos que suportam. E até mesmo a qualidade de vídeo. Então fica bem maneiro pra vocês fazerem... Eu vi que vocês estão fazendo as serezinhas, né? Do pessoal lá. E tipo, vocês tendo uma câmera maneiro, vocês vão ficar bacanas. Trabalham em questão de edição e tal, vocês vão andar bem. Só tem o projeto, só tem a crescer. Vamos ver aqui qual que é a próxima pergunta. É... Eu perguntei quem é o responsável por fechar as parcerias de vocês, né? Eu gostaria que vocês deixassem pra mim uma frase ou um conselho. Pode ser em questão de projetos, tá? De corimba campista, de projetos de vocês, que vocês estão construindo. Dá uma frase pra quem tá querendo criar uma página, tá querendo fazer um projeto. não que seja igual de vocês, mas seja similar ou parecido, né? Deixar uma frase, pode ser um conselho, né? Pra pessoa. Nessa vivência, nesses cinco meses que vocês já passaram, deixa um conselho pra mim. Pode deixar. Por quê, filho? Eu sou o que mais falo, né? Vou levar pro lado do conselho. Eu acho interessante, quem estiver querendo criar um projeto, começar um projeto, apostar na originalidade, né? A questão do copiar, tá batido, tá feio. Então, ser original nos seus princípios, nas suas ideias, pra poder sair, assim, a internet tá muito negativa em vários pontos. e é um campo muito legal em comunicação até dessa pandemia, e aí que dobrou a questão da internet, né? De unir, de ligar a gente. Então, a originalidade no que for fazer, eu acho que é o ponto de partida. Importante. Terem falado, né? Eu acho que ela falou bem completo. É importantíssimo mesmo, a questão da originalidade. Eu também queria perguntar a vocês, quando vocês criaram o Curiba Campista, teve algum outro, alguém criou também uma outra página, uma outra coisa, assim, do lado de vocês. Porque, gente, quando a gente começa, eu, quando eu entrei na internet, era eu e mais cinco páginas. Tipo, isso há quase seis anos atrás. Era eu e mais cinco que tinha bastante seguidores, né? Hoje, as pessoas criam páginas sobre religião, falam sobre temas, e eu, pelo simples fato, de ganhar seguidores, né? E quando vocês iniciam, quando vocês iniciaram o projeto, vocês, basicamente, são um pouco de, vocês são uma referência, né? Alguém já se inspirou em vocês para fazer o mesmo projeto? Alguém já quis copiar o projeto de vocês? Na verdade, a gente se inspirou em outra página para poder criar a Curiba Campista. Um pouco assim. Entendi. Porque já existia, existia não, existe, né? Há uma página aqui em Campos, e através dessa página eu tive ideias, eu fui sondando, olhando as postagens, fotos, e para onde eu fui criando a ideia na minha cabeça de ter a Curiba Campista. foi exatamente isso que aconteceu. Aí a gente chegou à conclusão de criar a página e está aí o dia hoje. O diferencial da página foi o encontro dos ogãs. E os documentários. Tiveram quantos ogãs? No encontro de vocês, mais ou menos? Vocês conseguiram reunir a grande, 50% dos ogãs? Não. Não? Não. O Campos tem bastante ogãs, a gente ainda não alcançou. Mas, por exemplo, hoje você vai ter oportunidade de ver. Geralmente, em cada live, a gente está com uma base de três ogãs e são de vários axéis. Entendi. Na verdade, vocês fazem um reunião de axéis também, né? Vocês procuram fazer um de cada casa. Dentro de Campos, dentro de Campos, hoje vocês são referência e tais, já falaram que o Ian se inspirou numa página e tais. dentro dessa questão de inspiração, você procurou colocar um pouco das suas características ou foi, tipo assim, base, eu peguei aquilo daquela página e eu fiz isso lá? Tudo meu. Tudo seu? Você só usou ela de base? Só usou isso. Entendi. Foi só seu alicerce para dar o passo inicial. Mas você já seguia ela, essa página? Já? Já acompanhava? Já acompanhava o trabalho, até dei conselhos também ao dono da página. Ah, basicamente eu não tocava lá dentro das minhas transformas. Não, dei conselhos porque teve aqui para fazer uma entrevista com o Irani. Ah, entendi. Só que a pessoa não, tipo, soube pegar, lidar, agarrar. Então não aceitou a crítica construtiva. Bacana. Aí foi e tive a ideia da página do Limbo Campista. Ah, arrasou. Baseado nos erros dele, você criou o Limbo Campista fazendo o diferencial. Isso é interessante. Quando você... E, tipo assim, você ainda deu a sugestão, você ainda aconselhou ele a fazer, ele não quis e tal, não, não, não. E ainda tinha o propósito, tipo, de meio que unificar as duas páginas. Seria interessante. A gente não ser, tipo, um invejar o outro, um copiar o outro. A gente, tipo, unificar as duas páginas. E ele levar o nome da nossa região na Cidade de Campos, só que... Mas ainda vai se... Se Deus quiser, vocês ainda vão conseguir fazer essa união, fazer esse encontro de duas páginas. Eu já fiz, já alguns encontros, já fiz parceria com algumas outras páginas de axé também. A gente tem um encontro de influenciadores, onde eu pego... Eu chamo o influenciador do Brasil todo. No último encontro, a gente fizemos uma tabaca de ouro. A gente estava em quase 20 influenciadores ali. E, tipo, em somando em quantidade de seguidores, a gente tinha mais de 30 milhões de seguidores ali, entendeu? Tipo, eu com quase um milhão, tinha... A gente de outra página tinha 500 mil, 300 mil, 20 mil, 40 mil. Tinha muito influenciador digital. E foi muito bacana. A gente fizemos um trabalho bacanato. Tinha de Umbanda, tinha de Candomblé, tinha de todos os tipos. E quando vocês vão fazer o encontro das recedes? Vocês fizeram o do Organ. Tem pretensão de fazer o das recedes agora? Olha, é uma boa ideia. Eu gostei também. É, é uma boa ideia. Vocês fizeram o do Organ, tem que ter o das recedes, gente. Tem que ter as nossas mães. Sim. Né? São duas recedes, gente. Tem que ter o encontro de vocês, trazer as recedesinhas. O Organ comentou de botar uma recedes cantando, né? Botar, como convidada. Uma live como convidada especial. a gente tem, eu conheço duas recedes maravilhosas que cantam muito bem. Vocês devem conhecer essa recede, a recede de Joyce de Xangô. Sim. Canta muito, canta muito. Hoje, ela é a maior recede do Brasil, hoje, em questão de redes sociais, a recede de Joyce de Xangô. Ela tem mais seguidores e depois vem a recede Sirlane. É, a recede Sirlane é babado. Foram as duas que a gente citou quando a gente falou do convidado. Isso, se vocês quiserem fazer a ponte, pode mandar, que eu tenho o WhatsApp das duas. Eu faço a ponte pra vocês, marco se for online em entrevista, eu marco pra vocês. Vídeo com a Cade de Sirlane, a Cade de Sirlane, mano, canta perfeitamente e eu faço a ponte pra ela, pra vocês. Eu e o Jorge, a gente também, obrigado, mas eu mando mensagem pra ela. Meu Deus! Ela é de Xangô, gente, ela é uma mulher de Xangô, mas eu mando mensagem pra ela. Eu tô subindo pra São Paulo, realmente, a gente vai conversar, resolver os pontos que estão aí voltando entre a gente. da Adel Babado, que ela é turrônio, eu também. Mas vamos resolver. Mas fazem, sim, maneiro o projeto, vocês fazerem as E-Cade, precisando, eu entro em contato com as duas. Conheço outras também, a E-Cade, a gente também tem, se vocês não devem, provavelmente, não sei se vocês conhecem, tem vários, tem uns projetos, são União das E-Cades, tem a UDEC, tem a UDEC agora, tem Cantinho de E-Cade, que são grupos de E-Cades que elas se reúnem pra poder fazer um diálogo, gerar discussão política, gerar discussões dentro de pautas religiosas, e elas se unem. Seria interessante também pra vocês, o Coulibacampista, fechar um projeto com elas. Gente, vamos finalizar o vídeo por aqui, eu acho que ficou um diálogo bem construtivo, vocês conseguiram conhecer um pouco o que é o Coulibacampista, conseguiram compreender um pouco o que é, qual é o ideal, qual é o propósito do Coulibacampista, e eu queria passar pra vocês divulgar na rede social de vocês e fazer as considerações e se mais, pra gente poder finalizar. A gente pode... O Coulibacampista, o Coulibacampista, no Facebook, vocês estão no TikTok? Não. Criam o TikTok do Coulibacampista, gente, a distribuição da TikTok em questão de visibilidade muito grande. Então, gente, vocês tem que entrar, vocês tem que... Ó, entra, não... Ó, vocês estão aqui, olhando isso aqui, passa a olhar assim, entrem tudo, qualquer plataforma, que vocês puderem entrar, bota a Coulibacampista. E é difícil fazer conteúdo, eu tenho, ó, TikTok, Instagram, eu tenho três Instagrams, eu tenho dois WhatsApp, eu tenho três Facebooks, eu tenho três páginas, eu tenho canal, eu tenho TikTok, tipo, eu tenho muitas essenciais, então, tipo, é difícil. Mas, como vocês são três, e eu tenho os meninos que me ajudam, eu tenho moderadoras, administradores, entrem em todas as plataformas digitais. Só porque, muitas das vezes, o Facebook pode saturar, mas pode ser que dê muito certo no TikTok. TikTok, a distribuição de vídeo é muito melhor. Pode ser que, vocês melhorando os equipamentos, vocês podem botar esses documentários, ficaria interessante vocês postarem no YouTube. Então, vocês entram, sempre no YouTube. Faz a live no Facebook, depois compartilham, entendeu? Vocês vão te ativando. E também, entrando nessas outras plataformas, principalmente o YouTube, vocês começam a ganhar uma monetização, né? E começam a gerar mais uma mobilidade pra vocês, e também vocês melhorarem, né? Os equipamentos e tais, sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Então, não fiquem focados só em Facebook e Instagram, não, gente. Vai pra todas as plataformas digitais. Fazem vídeo, o Curiba Campista, fazem memes, fazem um monte de coisa, faz, pede alguém pra falar, tipo, vídeo de um minuto, e postam, entram em todas as plataformas digitais. Não fica olhando igual eu, não. Porque eu ficava só olhando. O meu negócio é Facebook, 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 Instagram. E eu senti a necessidade de migrar, então não fica parado, não. Porque é babada. Tá bom? As redes sociais, eles estão aí, vai passar aí na tela também. E eu vou deixar aí no inbox de descrição, o Curiba Campista, eu vou marcar o Instagram, vou deixar o Facebook pra vocês poderem conhecer o projeto dos meninos. Lá tem vários documentários, tem várias lives com vários babados, várias riadas, várias requedias aqui do... da cidade de Campos, de Goitacais. Se vocês quiserem conhecer eles, só ir lá no Curiba Campista que você vai conhecer um pouquinho da história do Candomblé e da Umbanda aqui em Campos, que é o trabalho que os meninos fazem, tá bom? Meus amores, fica com Deus, até a próxima. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam dessa entrevista. Não esqueçam de comentar, deixar seu like, compartilhar. Amores, beijo, fica com Deus, até a próxima. Até a próxima. E aí,